Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Kingdom Hearts O sétimo vídeo da nossa série de Kingdom Hearts E bem, no vídeo passado nós levamos um cacetão desse boss E bem, no vídeo de hoje Notaram algo de diferente? Eu descobri que na realidade eu tinha que vir aqui E eu tinha que equipar a habilidade Eu não tinha reparado nisso, só que eu achei bom, porém Eu quero ver, então eu equipei as duas aqui do Pateta e essa aqui do Donald Bem, vamos ver como a gente se sai agora Vem Vou lá Tchau O que é que eu tenho que fazer? Eu vou dar. Au! Não dá. Oh, dá-se. Ok. Oh, caramba. Segura, velho. Chora! Chora! Ah, legal. Mano. Obrigado. Ok, calma. Se tivesse aqui para encher minha vida, rapidão. Come on! Come on! O que é isso? O que é que ele está mirando? A piranha! Fantástico! A piranha! A piranha! A piranha! A piranha! A piranha! A piranha! Boa! Caramba, velho. Que desgraça. Oh, chora bugando. Eu tava mexendo com ele, tava bugando. Falece aí, Oxelos do caralho. Queria persona pra você não, rapaz. Tá trolando. Uh, um pedaço de coração. Uh, um pedaço de coração. Uh, o que um pedaço de coração. Como é que um pedaço de coração se senta? Uh, um pedaço de coração. Uh, um pedaço de coração. Sou como algo fechado. Algo fechado. Esse Gumi não é como os outros? Não, senhor. Ok, eu irei segurá-lo. Nave de peace. Esplêndido. O que um pedaço de coração. Uh, um pedaço de coração. É o pedaço de coração. Uh, um pedaço de coração. Uh, um pedaço de coração. Dá pra vir aqui? Não, eu tenho que voltar pra cá, se pá. Ah, não posso ir pro reino do outro. Pera, eu consigo voltar pra cá. Tem problema? É. Nossa! Eu tava batendo! Ah, tá. Gummy Garage? O que isso aqui faz? Vê o tutorial? Ah, claro. Vamos construir uma Gummy Ship seguindo a Blueprint. Para criar, selecione Garage. Para voar diferentes naves ou renomeá-las, selecione Gummy Ship. Vamos dar um tour pela Gummy Garage. Vamos escolher a Blueprint. A lista contém Blueprints que você coletou, que você pode redesenhar. Vamos dar o design. Mas a Blueprint que você coletou não pode ser renomeada. Tenha certeza de guardar as partes. Selecione Blueprint para entrar na garagem. No modo de seleção, selecione o bloco que você quer colocar. Se um cockpit ou um motor, a máquina não pode voar. Direito ou esquerdo, a direcional muda a classe e a direcional muda a parte. Enquanto eu sou bloco, aperte X ou R1 para começar a construir. Na construção, selecione onde colocar o bloco. Mova o bloco com L1 e L2 para a direcional. Ah. Tá. Ok. Analógico esquerdo rotaciona o bloco e o direito rotaciona a área em volta. Aperte X para colocar o bloco. Podem ser capazes de colocar blocos grandes ao mesmo tempo. Aperte o botão para cancelar uma prensão. Se você se perder, aperte o touchpad para ver a ajuda. Ah. Agora vamos trocar o modo de inspeção com o R2. Examine a sua criação no modo de inspeção. Flávio, não. Isso aí. O resto é aprender fazendo. Se você precisar de ajuda, vá para o menu de ajuda ou aperte o touchpad. Ok. Vamos ver o que a gente consegue fazer, então. Ah. Gumship. Highwind. Ah. Garagem. Ah, tem vários. Kingdom. Sylph. Ariman. Highwind. Qual que é a diferença? Nenhuma. Pode ser redesignada. Ok. Ok. Não. Ah. 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 Não posso? Sim, eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui Mano, eu não tô entendendo nada velho Como que eu saio? Eu só saio, deleta Foda-se, não Foda-se, eu não quero saber como faz isso É muito nojento Eu quero fazer o outro mundo do outro lado Ah, eu posso diminuir a velocidade Ah, eu quero ir rápido Hum, você está nojento Hum, você está nojento Ah não! Caralho, velho! Vai tomar no cu! Moral, velho, não dá pra entender o que essa porra faz. Por que ela apanha tanto do vento? Não posso explodir esse negócio? Não posso, né? Não, foda-se! Aí vai. Há bem outra? Meu Deus. Meu Deus, caralho, que coisa horrível, mano, nossa senhora, por que eu voltei para cá, por que eu voltei a colocar itens? Coisa está aqui, ó, e aí? Exatamente o que pensava, nem li. Tá, Cid O que você tem aí? Você não vem de item, não? Você não vem de Poção, essas coisas, não? Puta, sério? Hã? Cara, cara, calma Você realmente... Ah Que legal, ele não vende Puta Que pariu, Cid Tu me fudeu, viado Tá, vamos ver o que eu posso fazer com Sintetizar itens É Quem sabe eu passe uma pote Atualmente fechado E aí, ali eu já peguei, né? Eu acho que já Não peguei, não peguei Ah, ok, fazia Então eu peguei Ahn Man Fudeu Nesse caso Ah, não Aqui foi onde o Sora Foi encontrado, né? Pelo Pluto Aí tem shop? Tem outra loja? Ah, verdade Que é lá De acessórios Dos moleque Verdade, velho Putz Nem lembrava disso Tá ligado? Ok Deixa eu comprar uns Dez Esse aqui Na moral Morningstar Wait, anyway Ah, só isso Já é o Sintet Só pra mim Ter Algumas pote Comigo Deixa eu Equipá-las Rapidão Aqui Nossa O Donald Ficou sem Eu acho que já vai tudo Também, né? É porque o Goofy É um desgraçado Com 30 mil Coisa de item Nossa, velho Olha isso É importante Deixar eles com item Tá ligado? Pera Foi por ali, né? Que tava O Gamiship Naro Do outro lado Bem, enfim Tá, eu quero vir pra cá Se me engano Essa daí é a do Tarzão Ou será que depende Das minhas escolhas Tipo no começo do jogo Eu não lembro Se eu escolhi do outro Como é o que? Naro Se eu for É o que? Ok. E aí E aí cheguei não Não! Ou... Não, ok! Óbvio! Óbvio, né? Ah... Obrigado por explodir! Chiva! Eu estou atirando de volta, piranha! É, não para... Hércules? Eu acho que então depende sim do que eu escolher. Ou será que eu estou enganado? Bem, vamos desembarcar, vamos ver o que a gente tem aqui. Poliseu! Tem uma caixa ali que eu vi! Tinha! Tem alguma coisa aqui. Ó... Como que eu pego aquela ali? Por aqui? É! Mega potion! Obrigado! O quê? Trinity! Nyao! O que a gente tem aqui? Before Shard! Legal! Tá, tem esse aqui branco, mas... Tem outro aqui, ó! Trinity! Nyao! Seguimos! O que eu metiou o Shard? Será? Não! Número 22, 23 e 24 dos Deadmites! Ok! Bem, vamos no lobby! Ah... O Chiron, é esse o nome dele? Chiron! Aburrar isso aqui? Dá! Dá até dar! É muito pesado! É muito pesado! Bem, antes de falar com ele, eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera! Se você gostar do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação! Comente em baixo se você achou o vídeo se você gostou, se você não gostou! O que você não gostou pra poder estar aí melhorando para os próximos e se inscrevam no canal! Pra estar dando aquela força pra mim e estar assistindo as atualizações até o meu YouTube! Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord no canal, então dá uma colada lá! Mas é isso então, galera! Valeu! Falou! Fui!